Tipos de Fundo Imobiliários A Ambima classifica os fundos imobiliários de acordo com o tipo de aplicação que eles realizam e também a estratégia de investimento que adotam. As carteiras são agrupadas da seguinte forma. Desenvolvimento para renda Esses fundos investem acima de dois terços do patrimônio líquido no desenvolvimento ou na incorporação de empreendimentos imobiliários em fase de projeto ou construção com o objetivo de gerar renda com locação ou arrendamento deles depois de prontos. Desenvolvimento para venda Aplicam mais de dois terços do patrimônio líquido no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em fase de projeto ou construção para vendê-los no futuro. Renda Neste caso, os fundos investem acima de dois terços do patrimônio líquido em empreendimentos imobiliários já construídos, também visando gerar renda com locação ou arrendamento deles. Títulos e valores imobiliários Fundos que investem mais de dois terços do patrimônio líquido em títulos como ações